Música Salve, salve minha tropinha do canal Loucos por trenzinho Hoje o vídeozão vai ser na braba, minha tropa Já vai deixando o seu like aí, se inscrevam no canal Ative o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo Demorou? Aí ó, a braba tá ali, minha tropa Trem evolução Então fica com o vídeo aí, hein Pega a visão, pega a visão É a tropa do boazão, viu? Pega a visão Pesão, boazão Pega a visão É um daqui, viu? É um daqui Pega a visão Pega a visão Pega a visão Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL